Olá galera, tudo bem? Bom dia. Galera, uma notícia de última hora, seu José Carlos, que enfim, nós estamos já cuidando lá, fazendo campanha pra ele, que tem aqueles três filhos e tal, que a chuva derrubou a casa dele, enfim, sofreu um acidente, mas desde já, já acalmo a todos que ele, pela notícia que os familiares estão passando pra mim, ele está bem, viu? Como que foi o acidente, pessoal? Nós estávamos precisando das pedras, né, pra fazer a fundação, a fundação da casa dele, e ele, o menino que deixou o caminhão, né, o menino que deu areia e tal, e ele juntou lá mais outras pessoas e foram buscar essas pedras, mas seu Carlos, ele é, é fraco, assim, fisicamente, né, cansado, abatido, né, pessoal? Debilitado, né, e é doente, muito doente, então, serviço pesado, ele trabalha porque, pela necessidade, mas ele não aguenta, né, pessoal? Ele não aguenta porque é muito debilitado, muito fraco, aí ele foi ajudar o menino, o menino pegar a pedra, né, pra fazer a fundação da casa dele, aí foi tentar jogar uma, uma pedra em cima do caminhão, pelas informações que eu estou tendo, ele não conseguiu, a pedra voltou e pegou na cabeça dele, e ele foi parar no hospital, viu? Mas, pelas informações também que nós temos até agora, ele já, já está sendo medicado, né, e em seguida vai ser liberado, mas parece que o corte foi grande, viu, pessoal? Depois nós passamos mais informação, viu? Mas, por enquanto, fica assim, ele se machucou, passou no hospital, está no hospital ainda, né, está no hospital, está sendo medicado, e em seguida vai ser liberado, pelas informações que eu tive, da irmã dele e dos familiares dele, viu? Então, foi isso aí, se o José Carlos for ajudar o pessoal carregar o caminhão pra, carregar o caminhão de pedra, né, pra fazer a fundação da casa dele, e acabou que uma pedra voltou e pegou na cabeça dele, e ele, enfim, machucou, feio, digamos assim, né? Uma pedra voltando, caiu na cabeça, o machucão é feio, né? Não é brincadeira não, é uma pedra grande, né? Enfim, mas, graças a Deus que o pior não aconteceu, né? Deus estava no controle, que foi, enfim, foi um acidente, foi um acidente, mas, pelo menos ele está vivo, né, pessoal? Vamos orar por, orar pra Deus, por o pior não ter acontecido, né? Deus abençoe a cada um de vocês, vamos atualizando as informações, viu? Fiquem todos com Deus!